Oi mãe, bom dia, um feliz dia das mães pra você. Oi mãe, tudo bem? Feliz dia das mães, esse é mais um dia das mães que eu tô longe de você. Hoje é um dia das mães que passamos distantes, pela primeira vez, eu acredito que pela primeira vez. Vivemos em cidades diferentes, o Rafa mora em uma cidade, eu agora moro em outra cidade, você tá morando em outra cidade. Então, feliz dia das mães, eu queria agradecer pra você por tudo. Te agradecer muito. Tudo que você fez por mim, pelo Rick, pela Paula, tudo de bom que você fez pela gente, foram, assim, só coisas boas pra agradecer. Principalmente aos valores que você passou pra gente, valores de querer o bem, de fazer o bem, de fazer certo, fazer direito, ser muito verdadeiro nas coisas, verdadeiro nas atitudes, ser alegre, essa alegria, essa alegria que veio de você. Eu lembro de quando eu era pequeno, você sempre me ajudou, me incentivou a fazer as coisas certas. Todas as coisas que você faz, você faz muito bem feitas. Eu sou abençoado por ter tido uma infância maravilhosa, maravilhosa. Nossa, foi muitos momentos, sempre que eu precisei, todos os momentos da minha vida que eu precisei, você tava lá pra me ajudar. E mesmo antes de eu precisar, de eu falar assim, preciso, eu sei que você é aquela que olha e fala, você tá precisando de alguma coisa. Mesmo aqui nos Estados Unidos eu liguei pra você e você na mesma hora já solucionou e me deixou melhor e me pôs pra cima. Então, por isso, tenho muito a agradecer por você, por tudo que você fez por mim e por nós. É sempre um prazer receber alguma coisa sua. Seja um prato de comida que você faz com todo carinho, seja um vídeo, seja uma viagem que você planeja. Não importa. O que você faz, o que a gente recebe de você, fica tranquilo. Vai ser uma coisa muito boa, porque foi feito com muito carinho e foi dado o melhor que se pode. Eu tenho muitas saudades de você, eu queria muito que você estivesse mais próximo de mim. Muitas saudades de ficar junto, de viajar junto, de poder abraçar mesmo. Poder abraçar mesmo, faz tempo que a gente não podia abraçar, abraçar, ver que caça. Mas é isso, a vida nos trouxe até aqui. Pra você, falta pouquinho, acho que dois meses aí pela dose da vacina, que já tá pra sair a segunda dose. Você já vai tá pronta, daí eu vou pegar, abraçar, agarrar. A gente vai viajar junto. Tô morrendo de saudade desses nossos momentos, que são maravilhosos. Vamos aproveitar e ser feliz. Obrigado. E fica aqui o meu carinho, o nosso carinho. Te amamos. Um beijo. Beijo, te amo. Tchau. 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 Tchau.